Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de história do professor Silvânio Barcelos. Na aula de hoje nós trabalharemos com o conceito de a Grande Depressão no contexto do período entre guerras. Esta aula é dedicada aos meus alunos da Escola da Polícia Militar Tiradentes, uma instituição que eu tenho imenso orgulho de participar. Pessoal, o clima de otimismo na década de 1920 nos Estados Unidos gerou uma onda de valorização das ações de empresa, ocasionando um verdadeiro boom nas bolsas de valores em toda a região norte-americana. Apesar da valorização dessas ações, esse verdadeiro boom nas bolsas de valores, esse crescimento era superficial. E foi exatamente essa uma das causas que levou à Grande Depressão. Bom pessoal, uma das questões importantes para se compreender este fenômeno histórico é que esse clima de euforia, esse boom de crescimento do valor das ações, não atingiu todas as empresas dos Estados Unidos. Então, isso foi um crescimento relativo. Bom, e além do mais, as profundas desigualdades sociais nos Estados Unidos ainda permaneciam como um grave problema social. Bom pessoal, e como não poderia deixar de ser, de acordo com os economistas, esse crescimento da economia norte-americana era superficial e não possuíam bases de sustentação em termos econômicos. Bom pessoal, um dos principais fatores que levaram no seu final à Grande Crise de 1929 foi que os consumidores mantinham seu padrão de vida e de consumo. E esse padrão de vida e de consumo não era compatível com a sua própria realidade econômica. Isso fez com que, para se manter esse status social, eles passassem a hipotecar os seus bens imóveis. Isso fez com que eles se endividassem cada vez mais. Nós veremos na sequência desta análise que isso criou uma verdadeira bolha e essa bolha eclodiu em 1929. A partir da segunda metade da década de 1920, houve um acentuado decréscimo na economia norte-americana. Bom pessoal, e o motivo principal de tudo isso foi o aquecimento da economia da Europa, cuja indústria começava a dar sinais de revitalização. Isso ocasionou uma drástica redução da importação de produtos norte-americanos, fazendo com que a balança comercial começasse a ser, aos poucos, desfavorável à economia dos Estados Unidos. Pessoal, aí começa um verdadeiro efeito dominó, um desmoronar de cartas, com a queda dos salários e, consequentemente, a diminuição do poder de compra da grande massa de trabalhadores nos Estados Unidos. Mas o problema maior, no entanto, foi que as indústrias continuaram o seu ritmo alucinado de produção, ocasionando uma verdadeira crise de superprodução. Bom, a crise de superprodução, como sabemos, faz os produtos encalharem nas prateleiras, nos pátios das fábricas de automóveis. Bom, pessoal, apesar desta visível desaceleração da economia norte-americana, o valor das ações das empresas nas bolsas continuavam a subir. E a explicação disso é bem simples. Os operadores do mercado financeiro passaram a manipular, passaram a lidar com dados não confiáveis. Bom, aí isso se dá o nome de especulação financeira. Bom, pessoal, não precisa raciocinar muito para entender que quando um sistema financeiro passa a especular os valores, passa a especular sobre os valores das ações, o resultado normalmente é uma quebra. E foi exatamente isso que ocorreu. Não sai daí não, vem comigo que a gente vai acompanhar o desfecho dessa história. Bom, pessoal, e o resultado foi uma quebra generalizada das empresas a partir da consciência de que a euforia e essa ideia falseada de um crescimento manipulado fez com que essas empresas não conseguissem mais se manter no mercado. Bom, a consequência disso foi mais danosa ainda, porque quando os investidores compreenderam um pouco tardiamente que a bolsa de valores vivia um momento de especulação e a economia era uma verdadeira bolha prestes a explodir, houve uma verdadeira corrida às bolsas para a venda de ações. Mas o problema é que já não haviam mais compradores. Foi assim então que se deu a quebra da bolsa de valores de Nova York, sustentáculo da economia mundial naquele período da história e isso ocorreu em outubro de 1929. A quebra da bolsa de valores de Nova York gerou também um outro efeito dominó que causou impactos na economia de praticamente todos os países capitalistas. Dessa forma, a euforia inicial cedeu lugar a um verdadeiro desespero, ocasionando o início da grande depressão que afetou os Estados Unidos da América de uma forma nunca antes vista na história. Chegou-se ao cúmulo de trabalhadores receberem por uma jornada de trabalho exaustiva durante o dia uns míseros dólares. Bom pessoal, definindo em termos históricos, a grande depressão, ela tem início em 1929 mais especificamente, como nós vimos, em outubro de 1929 com a quebra da bolsa de valores de Nova York e ela vai até final da década de 1930, quando o presidente Franklin Delano Roosevelt resolve, numa medida desesperada, a instituir políticas de incentivo a obras de infraestruturas custeadas pelo Estado. Essa política recebeu o nome de New Deal. Bom pessoal, de acordo com os economistas, políticas econômicas desse tipo também não dão resultado a médio prazo. A curto prazo houve sim um resultado, houve um aquecimento da economia, mas a médio prazo houve consequências e, bom, mas isso é um tema que a gente vai tratar em uma outra videoaula. Continuemos aqui a nossa análise da grande depressão. Não sai daí não, deixa o seu like no vídeo e se inscreva no meu canal. Vamos ver agora como foi o desfecho de tudo isso, inclusive as consequências para nós brasileiros naquele período da história. Bom pessoal, a consequência da grande depressão para os Estados Unidos foi o fechamento de 9 mil bancos, o fechamento também de 300 mil empresas, o que ocasionou 12 milhões de desempregos em território norte-americano. Uma crise sem precedentes na história, não é? Bom pessoal, podemos entender como reflexos da crise, da quebra da bolsa de Nova York, basicamente, o desaquecimento da economia de todos os países capitalistas. Bom, isso ocorreu e a explicação disso é bem simples. Os Estados Unidos, como sabemos, se tornou um dos maiores credores dos países capitalistas em torno do mundo. Bom, e por conta da grande crise, da depressão de 1930, eles começaram a cobrar essas dívidas em curto espaço de tempo. E, além disso, criaram políticas protecionistas que visavam amenizar os impactos da grande depressão. Isso fez com que a economia da maior parte dos países capitalistas no mundo entrasse numa espiral de crise, quase que equivalente à própria crise que os Estados Unidos enfrentavam. Pessoal, o reflexo da crise no Brasil foi sentida principalmente pelo setor cafeiro, que era o carro-chefe da economia neste período da história. O Brasil dominava nada mais nada menos que 60% do comércio de café no mundo. E a quebra da bolsa de valores fez com que os preços despencassem. Numa tentativa de resolver esse problema, a gestão de Getúlio Vargas resolve comprar e queimar boa parte desta produção. Bom, essa medida desesperada da gestão Vargas, ela criou efeitos positivos de curto prazo e houve um certo aquecimento da economia. Quer dizer, o mercado financeiro no Brasil, ele voltou a girar. Só que havia um problema básico. Não havia o que comprar. Então, havia uma economia que estava se aquecendo, mas havia carência de produtos para se comprar. Isso fez com que Getúlio Vargas iniciasse um programa de industrialização do país, o que foi um fato positivo da crise. Bom, não é segredo nenhum para qualquer economista que as crises se constituem numa excelente oportunidade de negócios. E isso a gestão de Vargas soube fazer com maestria. Bom, pessoal, eu espero que tenham compreendido parte do que foi, do que significou a Grande Depressão. Nossa videoaula está chegando a final e eu espero que tenham gostado. Por favor, deixem o seu like no vídeo e se inscrevam no meu canal. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve!